A colisão registrada no Trevo da Passarela, subindo em direção ao bairro Planalto, na BR-158, foi registrada na manhã desta terça-feira. O veículo Saveiro foi atingido pela moto na traseira. A Saveiro estava parada no semáforo quando a colisão aconteceu. Acredita-se que a visão do motociclista tenha sido prejudicada pelo sol. Uma equipe do SAMU esteve no local e prestou os primeiros socorros ao motociclista, que sofreu ferimentos leves, dando os materiais de pequena monta na Saveiro e na motocicleta umas 125 cilindradas.